Inscreva-se no meu canal Cala a boca, correio! Siga-me no Facebook Hey! Hey! My God! Que que é isso? Casa de madrugada? Falou, olha ali! Um minuto de silêncio Ai, me ajuda! Eu acabei de atropelar o recalcado Tá tanto papocado Que nem aquele sapo quando é atropelado É tripa pra todo lado Sua gostosa Se virem! Vai lá escuta o corpo Vai lá escuta o corpo do homem Vai buscar o autógrafo É pra minha mãe Não vou dar rapaz Meu bem, você tá moco Vai pra minha mãe ali A minha mãe adora você Ela só quer um autógrafo né mãe Eu não vou dar autógrafo pra ninguém hoje Oxe! Então é como você é chata mulher Mas é gatinha viu Agora me dá licença Que o clube já vai começar Vou ter que dançar Vou ter que pisar Vou ter que abalar Ai que delicio Meus acessos você quer Meus inscritos você quer Mais que fake insolente Ainda fez um vídeo Beba pra falar da gente Eu já falei que eu sou top Que estou gostar ou paróias No tapete eu vou pisar Você é o alimento que eu adoro Se eu defecar Vou te dar um pequeno Vou te dar um pequeno recadinho Por favor meu bem não vai passar mal O teu sangue é tão de barata Que me te querem no hospital Alô quero falar com o inferno Pois fugiu um capeta Aposto que está falando do carinha Bebo sempre Meus acessos você quer Meus inscritos você quer Mais que fake insolente Ainda fez um vídeo Beba pra falar da gente Eu já falei que eu sou top Que estou gostar ou paróias No tapete eu vou pisar Você é o alimento que eu adoro Defecar Tchutcha 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 Eu adoro cantar funk Calma! Ainda tem mais Fiz a letra agora em pouco Se eu errei Foi sem querer Inscritos dele você quer A fama dele você quer Mas você não lembra jeito Youtube é lugar pra quem sabe fazer direito Gustavo não é de estraga Mas você é de fopa Veja o que eu vou te falar Gustavo é o livro que você quer copiar Por favor Gustavo Paródias Eu sou seu fã me deu autógrafo Com certeza recalcados Toma essa Tchau gente Estou indo de vas Gustavo Paródias você quer copiar condição Musharro Eu agora potentama A historinha que momenta ao meu redas Paródias, gravei, trabalhei, esqueci de comer Nunca precisei de escola pra me promover E Deus me derruba tudo que mereço Único vídeo me derruba seu canal inteiro Imão cheguei, e olha o total Quero meter Tchutcha a Minha voz Queijos não quer saia igual Olha só quantos fakes Cuidados Teres filmes Falandonococ foram Trampado No fundo nosso uma estrela é para brilhar E nenhum cão nem ninguém pode derrubar Polícia são mais gordos, chega pra ficar Pra mim você é um tapete que eu adoro pensar em ter Humildade, eu tenho de morto E você quer saber de onde vêm essas fontes Olha aí, lá caindo, todo mundo fica feliz Porque eu respondo sim, eu sou Gustavo Para usar, nunca me achar o melhor Pra saber, nunca vou me achar simão No braço da mamãe não vai correr Apenas a verdade é ouvir te dizer Você é o cu 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 Retão que desviei Cu 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 O que está olhando seu viagem vai tomar Abre a bola vai passar Quem manda nessa porra sou eu Você é o cu 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 Retão que desviei Cu 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 Retão que desviei Mãe curro de som destruidor eu sei Que entra em Jurema é também Meu nome é registrado meu bem Chupa esse seu viado Meus bordões não vai copiar Se não gostou então pode me processar Fazer o que seu sambo 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 em você Junto com seus fakes vá 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 se fuder No braço da mamãe não vai correr Apenas a verdade é ouvir te dizer Você é o cu 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 Retão que desviei Cu 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 O que está olhando seu viagem vai tomar Abre a bola vai passar Quem manda nessa porra sou eu Retão que desviei Cu 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 É tal que desviei Não gosta de mim, meu bem Olha a minha cara de preocupado E pra finalizar Todo mundo junto My God